Fala minha galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, então já chega claro deixando aquele like, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece necessariamente nesse canal. E galera, é o seguinte, tô trazendo aqui esse vídeo, um vídeozinho bem básico um vídeo rápido, não vai ser um vídeo tão longo, ok? A gente ficou sem postar uns dias galera porque é o seguinte, eu tô tendo muito problema com a questão de microfone. Todos vocês sabem que é inscrito aqui no canal, já tem vídeo, eu vou tá deixando também na descrição ou card vai tá mostrando aqui pra vocês que a gente utiliza a câmera DJI Action 2 pra tá fazendo aqui as gravações do canal. E daí o que que acontece? Essa câmera, ela não encontrei na verdade um microfone pra que eu pudesse dizer assim, cara, esse microfone, a gravação tá top. E daí também galera, eu já quero aqui abrir um parênteses e deixar aqui cara, um agradecimento muito grande aí ao pessoal da Patos Motos, ok? Cara, o pessoal muito solícito, um atendimento show. O que que acontece? Eu comecei a comprar vários e vários microfones pra essa câmera e nada tava dando certo. Eu falei assim, cara, eu acredito eu que eu vou vender essa câmera ou vou tá deixando essa câmera pra tá gravando, vamos dizer assim, uma segunda opção. Vamos, vamos colocar desse jeito. E eu falei assim, mas antes a gente tem que pesquisar. Cara, eu fui no YouTube, pesquisei, repesquisei, pesquisei mais uma vez. E daí acabei caindo num vídeo, o cara falando que o pessoal da Patos Motos tem o melhor microfone do mercado. Cara, entrei no site, fui lá, conversei, peguei o WhatsApp, conversei, comecei na verdade a conversar com o rapaz lá. E ele falou assim, disse Henrique, é o seguinte cara, não existe microfone pra motovlog, ok? Esses microfones que você vê pra GoPro, SGcam, entre outros, são microfones que são desenvolvidos através da sensibilidade da câmera. Eu falei, pô cara, entendi agora o porquê dos microfones que eu estou colocando, tá dando esse tipo de falha. Aí eu falei, cara, me fala um pouco mais. Ele começou a explicar a situação e etc. Falou que não iria adiantar eu comprar nenhum tipo de microfone. O microfone da GoPro é desenvolvido pra GoPro, microfone da SGcam é desenvolvido pra SGcam, mas tem os modelos que pega, os modelos que são da GoPro. E daí ele falou, cara, pra sua câmera é muito boa, o microfone dela, a captação é muito boa também, você não vai passar perrengue com essa câmera. Agora tem um porém, pra gente desenvolver um microfone pra essa câmera, você precisa enviar ela pra gente, pra que a gente coloque aqui, faça os testes e veja, vamos dizer assim, a sensibilidade que ela tem de captação, pra que a gente possa desenvolver o microfone com a qualidade top aí pra sua câmera. Aí eu falei, pô cara, realmente interessante, conversei com o cara, peguei o endereço, tudo, pra gente fazer o envio da câmera. Só que daí de contraponto, ele falou o seguinte, cara, você tentou comprar o microfone específico da câmera? Porque essa câmera tem. Aí eu falei, cara, você acredita que eu não pensei nisso? Aí ele me deu a dica de procurar o microfone específico da câmera. E eu vou estar deixando aqui na tela o microfone que eu comprei no Mercado Livre, que é o microfone original da câmera, certo? Ela é da Osmo, que também serve pra DJI, é a mesma marca, não vai ter, vamos dizer assim, nenhum tipo de diferença. Aí eu falei, bom cara, não custa nada de tentar. Galera, é o seguinte, eu comprei o microfone e a qualidade de áudio, o microfone chegou hoje, desculpa, dia 11 do 5. Cara, eu vou falar pra você, a qualidade top do microfone. Eu fiz alguns testes aqui em casa, na frente do ventilador, e cara, necessariamente não pegou nenhum tipo de captação de fora, não pegou nenhum tipo de captação do vento, então eu te passei um microfone muito bom. Então, claro e evidente que os novos vídeos que saem aqui no canal, a gente já vai estar com uma qualidade show de bola, tanto em vídeo, que a gente já upa todos os nossos conteúdos em 4K, como também no áudio, que vai dar uma qualidade bacana aí pra todos vocês. Então, basicamente, galera, era só essa questão que eu queria passar pra vocês. Por isso que, durante a semana, a gente ficou sem fazer nenhum tipo de vídeo. Na verdade, eu até tentei gravar conteúdo aqui pra o canal, sair aí na rua, vamos dizer assim, fazendo aquele motovlog legal, mas quando eu tava chegando em casa pra editar, cara, o áudio não tava dando. E galera, é o seguinte, quando eu comprei essa câmera, eu paguei até um preço, peguei na promoção, mas eu comprei essa câmera pela qualidade que ela oferece. E como vocês estão vendo na imagem, literalmente, essa câmera não deixa a desejar em nada, não perde em nada pra GoPro Hero 9, como eu já falei, e é pau a pau com a GoPro Hero 10. Agora, a questão de microfone e de acessório foi uma coisa que tava deixando a gente, vamos dizer assim, meio que... tava me deixando, na verdade, meio que com o pé atrás. Não pela qualidade da câmera, que, cara, meu Deus do céu, essa câmera não tenho nada pra reclamar dela. Muito top, por sinal. Mas essa questão do microfone tava me deixando chateado, porque eu acredito, tropa, que eu já gastei aí com microfone, pra você ter uma noção, eu acredito que eu já gastei cerca de 300 reais, porque eu já comprei o microfone lá do Kleber Moura, já comprei microfone da Booyah, paguei muito caro nesse microfone, microfone profissional, comprei na Shopee, comprei no AliExpress, cara, tipo C, P2, P1, P3, cara, nada tava dando certo, a captação estouradaça. Mas aí, o guerreiro lá da Patos Motos, aquele abraço mais uma vez, o cara abriu a minha mente e falou, cara, não vai encontrar, não existe microfone pra motovlog, a gente precisa desenvolver necessariamente o microfone específico pra sensibilidade da sua câmera, pra que você tenha uma qualidade de áudio legal. E galera, outro ponto também aqui que eu queria deixar pra vocês, é que eu comprei um capacete, o LS2, também tem vídeo aqui no Short falando sobre ele, capacete muito top, eu jurava, eu jurava que o áudio tava estourando, porque o meu capacete, quando eu comprei a moto, eu comprei um capacete bem básico mesmo, que é um da Honda, que é um que eu uso pra sair aqui pertinho, pra viajar eu utilizo o LS2, que é mais confortável, claro, mas galera, eu jurava, eu digo, rapaz, eu acho que o vento é todinho no capacete, e acabei aí, vamos dizer assim, já iria comprar, claro, mas já fiz um investimento de quase 700 reais e um capacete, achando que o problema do áudio dos nossos vídeos aqui, era a questão do capacete que tava vazando muito vento, e de fato não era. Então é isso galera, eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui, certo? Agradeço demais se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal. Comenta aqui embaixo do vídeo qual câmera você utiliza, qual microfone você comprou, se você sentiu alguma dificuldade no início, pra que a gente possa trocar aquela ideia legal. E lembrando também que na descrição tá o nosso Instagram, pra você ir lá, seguir a gente e bater aquele papo lá bacana, ok? Então é isso galera, vou ficando por aqui e até a próxima.